Música Estamos de volta aqui com o Mistura Fina e hoje aqui na Multicar quem vai falar pra gente é o nosso amigo Michael Ferreira ele vai falar pra gente sobre a necessidade de revisão do seu veículo não é só a revisão que vem no manual, né, do usuário, não passou isso aí, é interessante que a pessoa continue periodicamente fazendo essa revisão Michael, é muito importante a revisão mesmo fora do manual já, né depois que o carro já passou da garantia é isso aí, a gente tem que sempre estar olhando aí a correia dentada que é uma peça muito importante no carro, se ela arrebentar faz um estrago empena a válvula então a correia aí que é barata, uma correia aí de R$ 69,00, mouse tensor e a correia de fora aí, você dá uma revisão boa nele, troca o óleo o carro é uma coisa, é uma coisa boa, é simples mas você sempre tem que estar olhando, escutar os barulhos, suspensão, alinhamento você quer viajar tranquilo aí, olha, vai no seu mercado de confiança aí e pede pra olhar, não, dá uma revisãozinha no carro aí, olha pra minha suspensão se tá firme, se não tem folga, se o carro não tá fazendo barulho confere as lâmpadas, pra você não tomar uma multa Pois é gente, é o velho ditado, melhor prevenir do que remediar uma revisão dessa não fica caro, se não tiver nada mas fica caro se você não fizer revisão e acabar parando na estrada com algum problema que poderia ser resolvido antes dele acontecer não é medicina preventiva não, mas resolve do mesmo jeito isso aí, imagina que você tá na estrada aí aí o carro dá problema com isso aí, você tá longe nada, nada, um guinche, dependendo do local que tiver aí guinche vai te cobrar uns 700 reais, se não tiver um seguro, né, imagina 700 reais, dá pra você dar uma revisão no carro a revisão boa é verdade, então tá aí, vale a pena então conferir antes e a gente aconselha a trazer aqui no centro automotivo da Multicar isso aí, estamos na Avenida Melo Cansado, 623 e o abraço da semana vai pra quem? Vai pro Newton? vamos mandar um abraço pro Newton aí, que hoje não tá aí a gente tá aí, compreendê-lo a verdade é tá, ele tá ali fazendo cera ali, né, fazendo uma horinha tomar café fique ligadinho, me estou apena dar um tempinho, mas volta já chegou ele aqui, ó